Pedro Henrique, sai já dessa internet Você tá o dia inteiro pendurado nesse computador Eu não aguento mais Pedro Henrique, eu vou ligar pro seu pai Pedro Henrique, sai desse quarto, já O que que eu... A Oi traz uma nova oferta de convergência Tá virando um zumbi, que eu vi Assinando a Oi Velox, além de navegar, baixar vídeos e músicas em alta velocidade Você tem mais uma vantagem Casa, socorro, meu Deus Ligações ilimitadas no fixo, tudo por 79,80 Oi Velox com fixo ilimitado Simplicidade assim, só na Oi